Fala galera, aqui me fala é o Gullish O vídeo de hoje galera é vídeo de FIFA 16 E saiu o primeiro vídeo Vamos abrir uns packs aqui, vai ser meio rápido Porque tá tarde já, eu tenho aula amanhã Eu tenho que dormir, mas vamos lá Vamos abrir esse de bronze primeiro Que é meio bostinha Vamos lá, vai Finalmente lançou o FIFA, suspense Que merda hein Tem como pegar coins com isso? Tem Ganhar moedas, é isso que é importante Abrir esse pacote de ouro então Vamos ver então Agueiro, vamos lá Agueiro, me dá alguém decente, vamos lá Volante, nacional Coqueline Olha, tô dando 150 nesse cara Vamos enviar aqui o preço Me deu um monte de gente Vamos vender esse cara aqui Vamos vender, vamos pegar os contratos Os contratos Operador físico Vamos ver o que são esses itens aqui Ó, tamo com 1.600 coins já Vamos lá então Agora vai haver um jogador hein Vamos lá então Suspenses aí, Nova Zelândia Nossa Ó, veio o Michael do Grêmio Bom Esse cara Tá vendendo Será? Aí eu ia apagar tudo isso nesse cara Ah, BPL Vou pegar o meu time Já tenta vender rápido Tô com 2.700 moedas já E o último pack Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem sempre alcança Não Ah, veio um atacante Atacante Matri La Liga Vamos listar por 1.100 É, a resta não tem Pegar esse goleiro aqui do BPL Nem é de volante Nem de rápido É, tamo com 3.800 moedas Quase 4.000 É isso aí galera Deixe seu like Se inscreva no meu canal Valeu Até Bom galera Então Deu um problema aqui Mas é isso aí Deixe seu like Se inscreva no meu canal Até muitos vídeos de FIFA E é isso aí Valeu, falou Até a próxima E fui Tchau